Bem-vindos ao nosso curso de inglês para iniciantes, onde você vai aprender inglês do zero e finalmente deixar de ter esse rótulo de aluno iniciante que te persegue por anos. Em pouco tempo, você irá se transformar em um aluno intermediário de inglês. Aqui no curso, você vai ter acesso imediato a 37 aulas completíssimas, com todos os detalhes sobre cada tema, para que não haja dúvida nenhuma ao final do estudo de cada assunto. Eu sempre falo aqui no canal que quando eu iniciei esse negócio de genealogia em busca da nacionalidade portuguesa através da via judaico-separdita, eu não sabia nada de genealogia, não sabia nada da história da minha família. Eu sempre menciono que eu sabia apenas o nome do meu avô. Inclusive, nem em documentação da minha mãe a gente tinha direito. Nesse início, eu me recordo que encontrei o César em um fórum de genealogia portuguesa e ele mencionou sobre uma apostila na qual daria um norte para você buscar a nacionalidade portuguesa através da via judaico-separdita. Então, eu fiz um contato com ele e adquiri essa apostila e posso dizer que me ajudou muito. Até hoje, eu ainda utilizo os links que estão lá. Mesmo depois de ter a nacionalidade já portuguesa, eu ainda continuo usando aquela apostila, que para mim foi muito útil. Você poderia nos dizer, dar alguma informação sobre a apostila? Qual foram as ferramentas que vocês utilizaram para desenvolver essa apostila? Se ainda está vendendo, se as pessoas ainda têm acesso a essa apostila? Poderia nos dizer como foi o desenvolvimento dessa apostila? Olha, a apostila, o mérito é do César, porque foi assim. Quando eu comecei, eu não tinha orientação nenhuma de genealogia, genealogistas. Inclusive, fica aqui uma dica. Como realmente genealogista é um luxo que nem todos podem pagar, logicamente que quem tem condições financeiras de pagar mil euros, dois mil euros, enfim, tudo bem. Agora, não são todas as pessoas que têm recursos, mas qualquer um pode fazer a sua genealogia, que requer apenas, basicamente, boa vontade, curiosidade e persistência. Você tem que persistir, porque demora. Não vai ser num mês que você vai conseguir levantar 500 anos de história da sua família, né? 300 anos. Então, você precisa ter persistência, boa vontade, como tudo na vida. Para você vencer numa profissão, num trabalho, você tem que ter persistência e força de vontade. Agora, as ferramentas vieram do nosso caso pessoal. Por quê? Com todas as dificuldades que nós enfrentamos, que é comum, quando você começa por algo que é difícil, complexo, sem orientação nenhuma, que acontece, você erra, acerta, vai, volta, dá voltas, enfim. E depois dessa experiência que eu tive, e depois o César também me ajudou, então ele viu todos os caminhos para acertar com base nos nossos erros e acertos. Então, uma genealogia que eu levei vários anos, eu não levaria, sei lá, foi de 2008 a 2015. Todo esse tempo que eu levei, sete anos, oito anos, eu levaria, hoje em dia, com a apostila do César, nós levaríamos um ano, eu acho. Então, você ganha muito tempo. Você não fica dando voltas, indo por caminhos improdutivos. Então, você vai direto numa estrada reta que tem o seu objetivo, sua meta é alcançada. E agora, essa questão da apostila, eu não posso entrar muito em detalhes, que é com ele, que ele que fez, mas ele fez com base na nossa experiência. No nosso caso pessoal, com tudo que nós pesquisamos, ele foi vendo os melhores caminhos, os links, as fontes de pesquisa. E uma coisa que eu quero realçar aqui, que eu sempre falo nos grupos de internet, hoje em dia, começou um modismo das pessoas acreditarem que genealogia é só entrar em sites populares, copia e cola, não é assim. Genealogia, tem um ditado que diz, genealogia sem provas é mitologia. A genealogia é um estudo feito com base em provas, em documentos, na sua certidão de nascimento, nas certidões dos seus pais, de nascimento, casamento, dos seus avós, certidões de nascimento, casamento, óbito. É como uma árvore, é uma escada, você vai subindo degrau a degrau. Aí você entra num site, num desses sites populares, e a turma fica um copia e cola o outro. Só que eles colocam, na maioria, 90%, coloca sem fonte nenhuma. Dona Maria da Silva é filha do senhor Antônio da Silva. Mas como é que sabe? Ah, eu vi na internet, eu copiei e colei. E assim vai replicando. Só que, na verdade, a dona Maria da Silva, ela não é filha do seu Antônio da Silva. A dona Maria da Silva é filha do Joaquim Antônio Oliveira da Silva. Um exemplo, é outra pessoa. Mas por quê? Você tem um documento, que não é o Antônio, é o Joaquim. Mas na internet, você vai lá, todo mundo colocou o Antônio, porque um copiou do outro, mas está uma informação errada, porque não foi feita com base em nenhum documento. Ninguém foi olhar uma certidão de nascimento, de casamento ou de óbito para saber quem era o pai da dona Maria da Silva. Então, alguém inventou que era o Antônio da Silva e os outros copia e cola. Então, fica uma verdade. Fica uma informação falsa. E aí, com base nisso, as pessoas estão fazendo genealogias totalmente erradas, ou pelo menos, se não são totalmente erradas, com uma parte errada. E você não pode ter uma parte errada. Até porque você tem que se basear no que nós chamamos de fontes primárias, que são os documentos, porque acontece o seguinte. Existem muitas pessoas homônimas, com o mesmo nome. Então, como é que você vai saber? Por exemplo, na nossa genealogia, houve um caso pitoresco, terrível, que, por exemplo, nos Açores, é comum as pessoas repetirem os mesmos nomes. E há várias pessoas com os mesmos nomes. Aí, chegou um momento em que havia dois casais com os mesmos nomes, a noiva e o noivo. Olha a situação. Dois casais, na mesma cidade, no mesmo lugar, casaram na mesma época. E você sabe que você descende de um desses casais. E aí, como é que fica? Qual dos dois casais? Se você pega o casal errado, você vai parar na outra família, que não tem nada a ver com a sua. Então, o que acontece? O César, com a genialidade que ele tem, a sua mãe, eu posso falar. Ele é um gênio. Ele descobre coisas incríveis. Até um antepassado nosso, que foi entregue bebê para um padre, ninguém sabia, era uma lenda na família, ele acabou descobrindo a origem desse bebê. Ele até isso conseguiu, que ninguém sabia na família, por geral, tinha só uma lenda do nome, ah, é o filho do fulano, um português e tal, mas ninguém sabia nada. O César descobriu todos os documentos desse português que foi entregue bebê para o padre. Aí é uma outra longa história. Bom, enfim, você só pode fazer uma genealogia séria, correta, com base em documentos e informações verídicas. Você pode usar esses sites como um princípio de uma pesquisa, mas não ficar copiando e colando como as pessoas fazem. E eu, inclusive, eu tive chateação por causa disso, de colocar a genealogia certa num desses sites, e os curiosos começaram a inventarem coisas, colocando, deturpando e reclamar com os curadores, falando, olha, nós temos todas as provas, as certidões, e eles não dão ao ouvido. Então, ficou prevalecendo os curiosos. Então, cada hora eles mexem na genealogia desses sites, incluindo, retirando, pessoas que não têm nada a ver, fazendo puxadinhos, né? Então, se você quer ter uma genealogia séria, seja para obter a cidadania, ou seja, por gosto pessoal, vá atrás de provas. Não fique nesse negócio de copia e cola de sites populares de internet, que você vai fazer uma genealogia que não é séria, com erros. Como foi mencionado, essa apostila me ajudou muito, o César está de parabéns. Aproveitando o gancho dessa entrevista, eu gostaria de dizer para você, César, ó, quero você aqui, hein? Sinta-se convidado a partir de agora, que você possa também vir aqui e contar a sua história, a exemplo da sua mãe, para que possa motivar outras pessoas. E pessoal, não tem problema, não fique com medo, que eu vou deixar os contatos aí do César e da Carmen na descrição, para que vocês possam adquirir essa apostila também, assim como eu adquiri lá no início, e me ajudou muito, com certeza vai ajudar vocês também. Tchau, tchau, tchau.